Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado da Caterina Martins. Se achássemos que era possível, não tínhamos inscrito no programa do Governo a necessidade de reduzir o número de alunos por turma. Se prevemos a necessidade da redução do número de alunos por turma, é porque sabemos que isso é essencial para a qualidade do ensino. E é isso que estamos a fazer. Porque se me pergunta se eu gostava que pudesse fazer simultaneamente em todas as escolas do país, sim, claro que gostava. Acontece que não posso. E, portanto, não podendo, tenho que definir prioridades. Onde é que é mais prioritário? Onde é necessário fazer um esforço acrescido para corrigir a desigualdade de partida, a desigualdade de origem e para criar melhores condições para a igualdade de oportunidades. naquelas zonas onde temos maior insucesso escolar, naquelas zonas onde temos maior abandono escolar. E é por isso que começamos nos teipos, porque é aí que é prioritário começar um caminho que temos depois de prosseguir e ir alargando ao conjunto das escolas, porque todas as escolas devem ter, obviamente, as mesmas condições. Também não temos nenhuma divergência. E esse consenso que existe nesta Assembleia, ainda bem que existe, é um consenso que o Governo não se aparta. É necessário reduzir os custos da energia para toda a gente. Acontece que nós temos um quadro legal, contratual e regulamentar, que é necessário respeitar. Já conseguimos com isto que este ano houvesse o mais baixo aumento sempre na tarifa de eletricidade para toda a gente. Que houvesse uma redução do preço do gás para a indústria. E esperamos que continue a ter essa promoção. E foi pela mesma razão que, ao contrário do que o anterior Governo se tinha comprometido, nós não acabámos com a contribuição extraordinária do setor da energia e mantivemos essa contribuição extraordinária do setor da energia. Porque não estamos satisfeitos com o quadro que hoje, regulatório que existe, nem com aquilo que é a contribuição que têm. E aquilo que, aliás, temos a registrar é que também não é por acaso que empresas como a EDP, que docilmente aceitaram pagar no anterior Governo essa contribuição, passaram a ter uma postura hostil relativamente ao atual Governo, passando a impugnar judicialmente o que antes aceitavam pagar docilmente. Agora, por alguma razão havia docilidade e por alguma razão também agora há hostilidade. Agora, nós continuaremos a cumprir a nossa missão de trabalhar para reduzir o custo da energia, porque é algo absolutamente essencial para podermos ter um melhor equilíbrio energético, energia mais limpa, mais segura e a melhor preço para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, Sr. Deputado.